Item 14, processo 48.536.11.2014.17 Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do Pará, Celpa, em face do AI 1002, 2014, da Arcon, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização da qualidade técnica do fornecimento de energia. Diretor relator, Dr. José Jorosa, informe que há pedido de sustentação oral. Então, no período de 26 de agosto a 8 de 10 de 2013, a Arcon realizou fiscalização na Celpa com o objetivo de avaliar o desempenho das atividades de transmissão e da distribuição. E foram registradas nove constatações, 16 não conformidades, uma recomendação e três determinações expostas no relatório de fiscalização recebido pela Celpa em janeiro de 2014, que protocolou sua manifestação ao termo de notificação em 28 de janeiro de 2014. E a Arcon acatou a justificativa apresentada para as não conformidades 13 e 16 e, por considerar insatisfatória as demais, decidiu pela instalação de processo punitivo para as não conformidades N1 a N12, emitindo o alto de infração número 1002, que foi recebido em abril de 2014 e aplicou multa de pouco mais de R$ 1.500.000, sendo enquadradas as infrações no inciso 6 do artigo 5 da 63, que são todos do Grupo 2. Em 7 de maio de 2014, a Celpa protocolou o recurso administrativo junto ao Arcon. E em 26 de junho de 2014, em juízo e reconsideração, a Arcon manteve a multa aplicada. Em 30 de junho de 2014, a Arcon encaminhou o processo para apreciação e julgamento da ANEL. Em sorteio realizado em 21 de julho de 2014, fui designado o relator do processo. Em 1 de maio de 2014, por meio de minha assessoria, solicitei à SFA a análise do processo. E isso, a SFA apresentou seu posicionamento somente agora, em 25 de maio de 2016, quase um ano e meio depois. Em 15 de junho de 2016, meus assessores receberam em reunião os representantes da Celpa, que em 24 de junho encaminhou o memorial detalhando os argumentos apresentados. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo doutor Lázaro Soares, representante da Celpa. Bom, bom dia a todos. Sou o diretor-geral Romel Fino, sou o diretor-relator José de Rosa Júnior. Como foi dito aqui há pouco, esse processo foi emitido, a nota técnica foi emitido agora em 2016. Mas ele é um processo remanescente ainda do plano de transição da empresa. E para exemplificar nossos argumentos, eu trouxe através de uma linha temporal, mais ou menos, como é que funcionou. Rememorando alguns detalhes importantes, nós temos aqui o plano de transição da Celpa, que aconteceu numa situação excepcional, onde o objetivo da ANEL junto com a Celpa era tentar recuperar a concessão do Estado do Pará. Então, a capacidade financeira da empresa estava comprometida nessa época, nós tínhamos os piores indicadores de continuidade do país, e de perdas também, né, dificuldade para obtenção de financiamento e os nossos ativos de rede estavam em situações degradáveis. Então, com esse input aí, a ANEL também permitiu que a Celpa celebrasse termos de ajustamento de conduta. Na verdade, são cinco táxis celebrados que vão finalizar em dezembro desse ano. E também recomendou, na verdade, determinou que a Celpa realizasse um aporte de recursos de 700 milhões em dois anos. O novo grupo controlador, no caso, realizasse esse aporte. E esse aporte foi realizado com antecedência, dada a situação crítica que encontrava-se a concessão. Então, foram nove meses antes do prazo. Em seguida, ocorreram as fiscalizações durante o período de transição. E nessa ocasião, o excelentíssimo diretor-geral recomendou que durante esse período fossem direcionadas as fiscalizações para os táxis, né, e também para indicadores de continuidade, focando exclusivamente no cumprimento do plano de transição. Aí vale destacar que a ARCON fez um contraponto e estabeleceu essa fiscalização, mesmo contra a recomendação do diretor. A procuradoria também, nessa época, ela reconheceu que a situação da Celpa era atípica e que a diretoria deveria levar em consideração quando dá atribuição de penalidades, né. Então, eu trouxe aqui os dois processos que possuem essas recomendações. Vocês podem ver aqui que em fevereiro de 12 a novembro de 12 foi o plano de transição da empresa, ocorreu até meados de agosto de 15. E a fiscalização aconteceu exatamente no meio desse processo, no meio do plano de transição. Essa fiscalização técnica, ela objetivou verificar a situação dos ativos, alimentadores, subestações, né, e linhas de transmissão da empresa, que a gente já sabia que estavam em situações degradáveis. Então, aqui foi atribuída uma multa de 1,2 milhões de reais para a empresa, com essas não conformidades. Lembrando que as tratativas referentes aos TACs já estavam bastante avançadas nesse momento, né, na verdade já estavam fechadas, né, e a gente não tinha condição de incluir esse alto de infração no TAC. E nós também entendíamos que ele nem prosperaria, por ter sido realizado durante o plano de transição. Sobre a celebração dos TACs, foram realizados aí 39 milhões convertidos em multas para que fossem convertidos em obras na área de concessão, né, revertendo essas multas. E, inclusive, a própria Arcon, junto com a ANEL, já emitiu uma nota técnica salientando que o plano de manutenção e o plano de obras previsto nos TACs estão sendo cumpridos a rigor, sem nenhum tipo de não conformidade. Se a gente observar, dentro desses TACs existem dois autos de infração, que são de autos de infração técnico, cujo objeto é exatamente o mesmo objeto da multa que foi lavrada. Então, a gente tem, inclusive, subestações alimentadoras que são coincidentes, que estão nessa multa que foi lavrada e estão também no objeto dos TACs. Então, assim, o que a gente está vendo aqui são as mesmas não conformidades constatadas durante a fiscalização dentro dos TACs. Em seguida, eu destaco que, após a emissão do plano de transição, do despacho 2913, de 2012, nós tínhamos que apresentar em 60 dias já o plano para a realização de obras dos TACs. Então, a gente pegou todos os autos de infração daquela época, ainda não julgados pela diretoria, e colocamos. Então, não existe a possibilidade de colocar esse novo auto de infração, porque ele veio surgir mais na frente, já em abril de 2014. Finalizando o plano de transição, a empresa realizou investimentos da ordem de 2,9 bilhões, bem acima dos 700 milhões previstos inicialmente no aporte de recursos. E a gente também teve um reflexo positivo na melhoria dos indicadores, tanto de DECFEC, que é reconhecido nacionalmente como um dos principais avanços do setor. Então, assim, o tempo que foi dado para a empresa, nós conseguimos trabalhar, fazer os investimentos necessários, e os resultados vieram. Nesse ano, quase um ano depois do auto de infração emitido, na verdade, quase dois anos depois, a gente tem uma nota técnica da superintendência, onde ela pega as não conformidades e faz um reenquadramento. Ela tira do grupo 2 e coloca para o grupo 3, e aí lembrando que não tem uma fundamentação bem específica dentro da nota técnica. Então, a gente observa ali que ela migrou do grupo 2 para o grupo 3, e no nosso ponto de vista, essas não conformidades deveriam ser remanejadas para o grupo 1, tendo em vista um parecer emitido pela Procuradoria Geral, parecer 0191, que já indica que esse tipo de não conformidade, ele deve ser enquadrado como grupo 1. Além de que esse agravamento, do nosso ponto de vista, foi injustificado, né? Dado que a penalidade atribuída, ela se afasta da finalidade, né? Tem um desvio de finalidade. Outro ponto importante aqui é com relação à abrangência. Nós tivemos discussão com a superintendência, em reunião com o assessor do diretor Jurosa, onde nós apontamos que a abrangência, ela foi majorada na não conformidade de alimentadores. Nós podemos observar aqui, eu trouxe um exemplo, tá? Essa aqui é a não conformidade de alimentadores. A gente tem uma subestação e tem os alimentadores. Então, a falha indicada aqui, ela atinge uma quantidade específica de consumidores. Então, está aqui, seria esse traço vermelho, 4 mil unidades de consumidores. A decisão da superintendência foi para colocar a abrangência como número de consumidores do conjunto. Então, assim, nem todos os consumidores do conjunto, eles são afetados por essa não conformidade. Apenas é uma quantidade específica. E essa informação, ela também é de posse da superintendência. Então, optou-se de forma fundamentada por majorar a abrangência do nosso ponto de vista. Se nós fôssemos simular aqui a abrangência para essa não conformidade de alimentadores, ela cairia aqui de 15% para 4%. Caso fosse considerado efetivamente os consumidores que poderiam ser afetados pela não conformidade. Finalmente, a gente tem uma outra não conformidade aqui que fala sobre linha de transmissão. Nós podemos ver aqui os apontamentos, no caso, foi apontado que as defensas estavam em situação precária. Vale ressaltar que as defensas são componentes que evitam o acidente, mas elas não são obrigatórias do ponto de vista da concessão. A gente escolhe os locais específicos para poder instalar, para evitar os acidentes. E a gente pode ver ali que a condição das defensas aqui nas imagens, a gente pode ver que ainda estão em situação de uso tranquilamente. São capazes ainda de evitar o acidente. E com relação à ausência de cabo para raios, não é procedimento da distribuidora instalar cabo para raios durante os trechos da linha. Apenas na entrada e saída de linha de transmissão. Então, essa não conformidade de linha de transmissão, do nosso ponto de vista, ela também não deve prosperar. Ela não tem um fundamento técnico preciso. Qual é o pleito da CELPA aqui? Primeiramente, com base no que eu falei no início da apresentação, é o cancelamento das penalidades e o arquivamento do alto de infração. Por quê? Porque a fiscalização ocorreu durante o início da nova gestão. Então, não tem como a gente fazer um plano de transição em 2012, final de 2012, e logo em abril de 2013 receber uma fiscalização técnica. Nós já sabíamos que íamos ter problemas. Então, não foi permitida a correção das falhas para a empresa. Outro ponto aqui para finalizar, as constatações que foram colocadas já estavam dentro do objeto dos táxis. O que demonstra um desvio de finalidade na pretensão punitiva. Então, a gente acha que devia ter um caráter orientativo nesse momento. E não penalizar a empresa porque ela estava em uma situação precária. E a ANEL já reconheceu em algumas outras oportunidades a atipicidade da CELPA. Então, lembrando, nós estamos julgando um processo que é do período do plano de transição. Não é um processo desse momento. Subsidiariamente, caso não seja aceito esse pedido, a gente pede que a penalidade seja reduzida de forma coerente, conforme os argumentos técnicos apresentados. Aplicando uma dosimetria coerente à realidade na época da fiscalização. E considerando principalmente o enquadramento e abrangência para as não conformidades alimentadoras. Considerando o número de consumidores realmente afetados pela não conformidade. Assim como cancelando a não conformidade referente à linha de transmissão, por não ter fundamentação técnica. Muito obrigado. Obrigado, procuradoria. A procuradoria não tem analisado especificamente esse processo. De fato, a procuradoria já emitiu um parecer, recomendando que a situação especial da CELPA, a época do plano de transição, não elide a responsabilidade da concessionária pela transgressão das normas reguladoras. Porém, a ANEL poderia levar tal fato em consideração na dosimetria das penalidades. Não havendo, todavia, um direito subjetivo à redução da penalidade. Assim, a procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Senhores, eu acho que é bem isso que a procuradoria colocou. Não quer dizer que ele estava num plano de transição e aquele plano de transição não eximia de fiscalização e nem aplicação de penalidade. De fato, foi assinado alguns TACs e nesses TACs esse autoinflação não fez parte. Não o objeto, por ser subestações e ser linhas, eles podem ser parecidos. Não necessariamente estavam incluídos todas essas plantas. E fiz questão de, junto ao meu assessor, perguntar isso daí, se era exatamente o que estava no TAC e ele me disse que não. Então, a minha preocupação apenas no argumento do representante da empresa foi nessa questão da dosimetria, no caso da abrangência ali. Eu fiquei com dúvida e não sei, não saberia dizer para os senhores se realmente foi considerado essa questão da unidade consumidora. Então, por conta disso, por essa dúvida, eu vou tirar de pauta o processo para a gente poder olhar com mais calma. Eu concordo, Geraldo, com a sua posição, até porque com relação à sustentação oral, quando ele define ali aqueles cabos para a raio, evidentemente que cabos para a raio é um risco que a distribuidora está assumindo. Quer dizer, não é comum um cabos para a raio menor, mas naquela região, tanto o P.O.I. quanto o Maranhão, como a gente só será onde que é elevado, algumas empresas fazem a opção de colocar para a raio, está colocando só a própria sugestão. Mas eu acho que não tem nenhuma norma a dizer, não é para botar para a raio, simplesmente assume o risco ou não de ter o maior índice de desligamento ou não. Só um rápido comentário também, ainda que o processo tenha sido retirado de pauta, que foi mencionado a questão de que, na época da transição, houve uma orientação, e de fato houve, eu me lembro que existiu uma dúvida que a própria SFE, em conversa que nós tivemos, que é claro que a Arcon não estava tão envolvida no processo de transição do controle da regra de transição como a ANEL estava, e estava entendendo que deveria seguir, vamos dizer assim, com um procedimento normal de fiscalização. E, de fato, nós orientamos, por intermédio da SFE, que naquele período deveria ajustar o abordar da fiscalização para não ir lá fazer uma constatação que nem precisaria ir lá. Aliás, a empresa, na precariedade que estava, na situação que levou, inclusive, ela entrar num processo de recuperação judicial, no caso a Celpa, naquela época ainda era permitido. É claro que ir lá fazer um diagnóstico da qualidade da prestação de serviço não ia ter muita novidade. Isso não vinha na direção de ajudar a empresa a superar aquele período de dificuldade. Então, houve, sem dúvida, está correto, o representante da empresa, uma orientação, não no sentido de afastar a fiscalização, isso nem poderíamos fazer, mas no sentido de levar em consideração esse estado, vamos dizer assim, da arte do processo de transferência e do plano de transição, mais alinhado com o que nós, cada vez, temos caminhado nessa direção de ser uma fiscalização mais orientativa e preventiva, menos politiva, porque ir lá para fazer um diagnóstico de uma situação já sabidamente com problema iria simplesmente encontrar razões para aplicar uma multa que não ajudaria. Então, eu só quero, primeiro, concordar que, de fato, houve essa preocupação, essa orientação, mas possivelmente, nessa época que foi feita a fiscalização, a Arcon ainda não havia incorporado essa orientação, porque depois, de fato, a SFE interagindo lá com a Arcon, na época que foi dado esse retorno, foi ajustado o plano de atividade da agência conveniada para ficar mais alinhado com essa lógica do momento em que a concessionária estava passando. Era só porque foi mencionado e, de fato, teve a orientação, mas só para dar uma informação, talvez, mais completa do que houve à época. Mas, então, retirado o processo de pauta, o próximo vídeo.